Eu diria o seguinte, primeiro eu gostaria de fazer uma analogia, num jogo de futebol a gente reputa que o juiz teve um belíssimo desempenho quando ele é pouco notado, quando ele não chama atenção. Hoje o que se observa na sociedade brasileira são ministros do STF querendo aparecer mais do que detentores de mandato, pois é que eles não são detentores de mandato, não foram eleitos pelo povo, eles simplesmente foram escolhidos pelo presidente da república e mereceram a aprovação e sabatinados foram pelo Senado, única e exclusivamente. E hoje são vedetes, não se contém, sempre querendo falar. Veja a Suprema Corte americana, quando que se vê um magistrado dando entrevista ou viajando para dar palestra ou papagaiando a toda hora? Feita essa preliminar e daí comentando o que o nosso querido amigo Almi colocou, eu acredito que isso é tão grave quanto o que ocorreu na Lava Jato. Ali eles estavam combinando condenação? Não, não propriamente combinando condenação, estavam conversando sobre os processos. E essas conversações geraram a interpretação de que eles estavam num coluio para condenar o cidadão, seja Lula, seja quem for. Isso foi o que ocorreu lá atrás. Agora, o que está ocorrendo agora, ah, não foi o Alexandre de Moraes, mas é o assessor direto dele, que dá todos os encaminhamentos jurídicos dele, é o assessor direto na área digital. E ele falava, o ministro quer aqui, seja criativo, encontre coisas. que possam incriminar o cidadão. Isso é um escândalo. Isso é uma sem-vergonhice a toda prova. Ainda mais que já havia desconfiança de que o judiciário só funcionava contra a direita e protegendo a esquerda, o que o Supremo criou até hoje de dificuldade para o governo Lula em mais de um ano e meio? No governo Bolsonaro, de assim outro também, eram determinações, eram requerimentos, eram convocações, eram pedidos de explicações, era um absurdo, só porque o cidadão enfrentou os togados. E aí eles reagiram. Nós estamos acompanhando algo surreal e vejam que o quadro começa a ganhar uma certa consistência na medida em que Alexandre de Moraes passa a ser uma peça incômoda ao sistema. claramente. Ora, como é que isso vazou? E por que vazou justamente para esse jornalista americano? Ora, está claro. Por que alguns veículos de comunicação estão dando guarida a isso? e editoriais criticando duramente o que ocorreu, como é o caso de hoje. Estadão, Folha e o Globo batendo pesado em Alexandre de Moraes e está gerando uma mobilização. Ah, mas basta um super pedido de impeachment com, suponhamos, 200 deputados federais dos 513 e 40, 35 senadores dos 81, para que Rodrigo Pacheco seja sensibilizado para colocar isso em discussão, não é para provocar o impeachment de Alexandre de Moraes, para colocar em plenário para que seja objeto de debate. Porque tem que ter votos para caçá-lo. Mas não, ele não permite sequer o assunto ser submetido à consideração de seus pares. Está no regimento interno, está. É um sistema super presidencialista, tanto do Senado quanto da Câmara. O presidente vale muito e os restantes deputados e senadores valem pouco. Agora, para que efetivamente isso possa avançar, é preciso que a mobilização continue. no Congresso, dos parlamentares, mas tem um ingrediente fundamental, bem como a mídia dando guarida a esse assunto. Porque se a mídia der guarida, os parlamentares continuarem mobilizados e se houver a possibilidade da população ocupar o asfalto lá no dia 7, em setembro, aí a coisa começa a mudar de figura. Porque daí a pressão chega no Rodrigo Pacheco. E também a mídia não terá como ignorar isso tudo. Essa é a única maneira. Sem o quê? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E outra, na eventualidade, lá à frente, ser comprovado os crimes cometidos por Alexandre de Moraes. Quais são os crimes? O Almi perguntou. Eu não sou advogado. Eu não saberia dizer aonde vai ser tipificado o ocorrido, essa promiscuidade aí de informações e essa atuação pendenciosa de buscar elementos. Sim, porque uma investigação vem ao natural. Primeiro, quem acusa e denuncia o Ministério Público? Isso hoje no Brasil não existe. O Alexandre de Moraes é delegado, é promotor e é juiz. E, por vezes, ele é juiz de casos envolvendo a ele próprio. O que é um escândalo absoluto. Mas sim, mas vamos lá, ele pede informações daquelas pessoas para incriminá-las. Meu pai do céu, mas onde está a imparcialidade desse magistrado? Ele já se desconfiava que ele era parcial, mas agora está à luz do dia. Então, vamos observar aí o desenrolar dos acontecimentos. Isso tudo aí é muito desgastante para o Poder Judiciário. Nós precisamos repensar o país de uma maneira geral. O Judiciário não pode continuar sendo constituído, no caso Supremo, por indicações presidenciais de advogado, de amiguinho, ou de ministro de Justiça, como foi o caso do Dino, do próprio Alexandre de Moraes, lá na ponta Michel Temer, agora aqui Lula. E teve também Bolsonaro também, o André Mendonça tinha sido ministro da Justiça. Quer dizer, não é assim, cadeira cativa, ministro, o cara vira integrante do STF. Quer dizer, tudo tem que ser repensado. A composição do Congresso, uma série de coisas. Mas não é o caso do debate agora. O debate agora é o seguinte. O Alexandre é um do iceberg, até porque ele é um autor, ele é um prepotente. Ele está agindo ilegal e inconstitucionalmente. Ah, o povo vai para a rua? Está amedrontado. Até porque ele está ameaçador, botou um monte de gente na prisão, gente inocente. Não teve gente presa até hoje, sem inquérito sequer instalado. Ele pode tudo e ele precisa ser contido. O frio é fundamental. E vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. E vamos observar o desenrolar dos acontecimentos.